Sustentado na proposta de estimular a geração de postos de trabalho na cidade, a Prefeitura de São Bernardo reedita o Feirão de Emprego voltado ao público feminino. Denominado São Bernardo Delas, o evento será realizado no dia 8 de março, quarta-feira, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib Moisés Dib, na Avenida Kennedy 1155, e contará com diversos serviços gratuitos adicionais. A ação completa do feirão ocorrerá das 8 da manhã às 3 da tarde, contemplando o número superior a 1.200 vagas de emprego e mais de 32 empresas participantes.